Música Qual que é o seu nome? Gabriel Prazer, Gabriel. Muito prazer. Você já tinha visto o show de hipnose antes? Não. Ah, eu já vi vocês no JKGTV. Ah, mas dá pra só. Mas você não fica aí do show. Alguém me reconheceu na vida, viu? Gostou do show lá? Gostei. Tá bom, bem-vindo, tá? Tá bem. Você tá com cheiro bom? Então, esse perfume eu ganhei do André. E me deu. Total, 2x2. 2x2. Mas, legal, gostoso, né? É bom. Beleza. E vai ficando mais forte, né? Cada vez mais forte. Ai. O que é que tá acontecendo aqui, Juliana? Tá com cheiro muito ruim. Por que é que tá sentindo esse cheiro? Não sei. Mas você tem o cabelo tão bonito, viu? É o 2x2, mano. É Garnier? É muito ruim, de verdade. Eu nunca senti esse cheiro de Garnier. Eu não senti. Olha ele aqui. Minha namorada, minha esposa adora. Muito ruim. Olha só. É um pó hipnótico. É verdade. Toda vez que a gente joga no rosto de vocês, esse pó, vocês voltam naquele estado de trance imediatamente. Você dorme imediatamente. Olha só. Que gostoso. Meio firme aqui é isso. Eu não quero estar em você. 3, 2, 1. Eu não quero estar em você. Boa noite. 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 Boa noite.